Paula Xavier Duque Estrada tinha 30 anos. Ela estava internada no Hospital João Paulo II desde o dia 19 deste mês, após ser atropelada pelo próprio carro, em frente a uma residência localizada no bairro Aginor Martins de Carvalho, em Porto Velho. Já estava finalizando o dia, quando Paula, que dirigia uma caminhonete, chegou na frente de sua casa. Segundo a polícia, um gato teria entrado embaixo do carro. Paula desceu do veículo para pegar o animal e foi nesse momento que a caminhonete começou a andar sozinha, descendo em uma pequena ladeira que tem na frente da residência. Ao tentar entrar na caminhonete, Paula acabou caindo e foi atropelada pelo veículo que parou em cima da mulher. Moradores da região conseguiram tirar o veículo de cima de Paula, que ficou em estado gravíssimo. Uma equipe do SAMU foi acionada e precisou reanimar Paula ainda no local do acidente. Ela foi levada às pressas para o Hospital João Paulo II, aonde permaneceu internada por seis dias, mas acabou não resistindo e teve o óbito confirmado pela equipe médica. Música Música Música